Olá, bem-vindo ao canal do Instituto Propag. Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje a gente vai explicar o que é o Open Finance. Para falar desse assunto, a gente chama aqui o Carlos Ragazzo, ele é professor da Fever Rio, está aqui com a gente no Propag. E aí, Ragazzo, tudo bem? Tudo bom, Bruna? Bom estar aqui com você. Antes da gente entrar propriamente no assunto do Open Finance, a gente precisa dar um passinho atrás para entender as discussões que aconteceram sobre o Open Banking. O Brasil iniciou a implementação do Open Banking em fevereiro de 2021, seguindo uma agenda que está acontecendo em múltiplos países, mas isso não necessariamente o consumidor entende o que está acontecendo na prática, o que isso representa. Então, o que é o Open Banking e como ele se relaciona com o usuário do sistema financeiro? Bom, basicamente, Bruna, o Open Banking é um movimento regulatório que quebra o monopólio informacional dos bancos a respeito dos dados dos seus correntistas. E o que é interessante disso, e a gente precisa voltar um pouco para explicar o conceito e o alcance do Open Banking, é você tentar entender como é que funciona o teu relacionamento com o banco. Hoje, praticamente tudo o que você faz fica dentro de uma instituição só. Você vai pagar crédito, você vai fazer investimento, você vai pagar um boleto. Todas essas informações estão dentro de uma única instituição. A lógica do Open Banking está direcionada a você trazer maior oferta, maior diversidade de produtos e serviços financeiros para o consumidor. Isso parte direto da ideia de você conseguir compartilhar esses dados que ficavam dentro dessa instituição para outras instituições também. Esse é um movimento que não está limitado ao Brasil. Na verdade, vários países do mundo estão seguindo esse movimento regulatório, diferentes estágios de implementação. Talvez o grande modelo seja o modelo inglês, que surgiu em 2018 e já teve resultados concretos agora em 2020 e 2021. Com produtos novos, uma diversidade bem grande de produtos e serviços financeiros foram trazidos por meio desses compartilhamentos de dados. E também taxas mais baratas dos estabelecimentos comerciais quando forem pegar crédito. Tudo isso é possível e é viável por meio de um sistema que a gente chama hoje em dia de compartilhamento de informações via APIs. Esses APIs são padrões, protocolos, que viabilizam a comunicação entre a instituição que está dando os dados e a instituição que está recebendo esses dados. A partir desse movimento, a instituição recipiente consegue ver qual é o padrão de comportamento no mercado, que tipo de dados existem cadastrais transacionais envolvendo movimentações financeiras e consegue fazer uma série de movimentos interessantes para poder transformar o sistema financeiro. Entre essas possibilidades, a gente pode falar de algumas. Basicamente, o que a gente está dizendo é de customização e uma certa adequação dos produtos financeiros ao consumidor. Quase como se você tivesse um problema de oferta que está sendo consertado via o Open Banking. Agora você tem produtos que estão mais adequados às suas necessidades e provavelmente mais competição, o que vai gerar maior pressão por menores preços. É, e aí com toda essa ideia de customização, a gente já viu que surgiram produtos para agregar serviços financeiros, para ajudar na gestão financeira. Então, realmente, a chance de você ter novidade ficou muito maior. E aí, recentemente, o Banco Central, junto de reguladores como a SUSEP, a CVM, eles têm falado em expandir o Open Banking para uma ideia de Open Finance. Mas qual é a diferença? Porque não é exatamente a mesma coisa. O que essa mudança significa? Na verdade, é uma extensão do movimento. Quando você olha primordialmente para o Open Banking, você estava pensando em produtos financeiros que vêm de bancos. Você estava falando de crédito, você está falando dos banking services de uma maneira geral. Quando você olha para o Open Finance, na verdade, você está imaginando que esse movimento vai abarcar outros serviços. Você está olhando, por exemplo, para serviços de pagamento, você está olhando também para serviços que são quase financeiros, como, por exemplo, os seguros. A ideia é de você fazer um movimento regulatório que abarque todas essas possibilidades. Eu acho, inclusive, que a gente não vai parar nesses serviços financeiros ou quase financeiros. É um grande movimento de portabilidade e todos eles têm uma certa sinergia um com o outro. Não é à toa que você vê a SUSEP falando com o Banco Central e tentando achar um caminho comum para que esse processo seja tocado. Porque os problemas são semelhantes, as lógicas são semelhantes, e até mesmo no caso dos seguros, que as pessoas não consideram isso como a primeira opção dentro da lógica do Open Banking, a gente vê uma possibilidade gigantesca de benefícios para o mercado securitário brasileiro, que pode se estender em número de produtos e cidadãos que vão ser servidos por novas modalidades de seguro a um preço mais baixo. Mas aí, como toda novidade, ela vem com benefícios, com oportunidades. Quais são elas aqui no Brasil? Benefícios, quando a gente está falando, a gente tem uma expectativa muito grande que o Open Banking vai trazer maior customização dos serviços financeiros. Então, a partir do momento que você pegar esses dados, trabalhar esses dados, você vai enxergar os padrões de comportamento e você vai conseguir desenhar o tipo de produto que o consumidor quer. Esse é o primeiro objetivo. Mas você tem o outro, que é o que todo mundo está esperando, que são preços mais baixos. Dado que você vai começar a enxergar não só os produtos, mas os consumidores, você vai conseguir construir, por exemplo, escorres de crédito que são mais eficientes e, consequentemente, você reduz o custo desse crédito. Então, isso aí está todo mundo focado e querendo chegar nesse resultado, que provavelmente deve chegar aí no médio prazo, que a gente já vê, por exemplo, da Inglaterra. Além disso, tem um outro lado que vale super a pena a gente comentar. Quando você olha, por exemplo, o processo de Open Banking em Singapura, o objetivo lá é um pouco diferente do nosso. Lá, eles estão focados em inovação, desenvolvimento de novos produtos financeiros. E isso pode ser um dos principais benefícios do Open Banking no médio e no longo prazo, dado que esse movimento vai demorar um pouquinho para começar no Brasil. Bom, já vimos que benefícios têm muitos, mas nem tudo vem sem dificuldade. Então, quais são os desafios, quais são os problemas que a gente pode encontrar nesse caminho até a Open Finance? Acho que a gente pode dividir aqui em dois, né? Você tem os desafios que são relacionados à oferta e você tem os desafios que são relacionados à demanda. Quando eu falo de oferta, o próprio processo de compartilhamento dessas informações foi uma das razões pelas quais o processo demorou tanto na Inglaterra para acontecer. Houve atrasos, né? Houve dificuldades, foram superadas no momento posterior, mas para você garantir a segurança e o tipo de compartilhamento com a garantia de responsabilização das pessoas que estão envolvidas nesse processo de portabilidade é algo bem relevante que precisa ser levado em consideração. Dado que a gente está num momento onde cibersegurança é uma das principais preocupações que você tem hoje no mercado. Além disso, você tem os problemas desafiados pelo lado da demanda. E aí, a gente precisa dar um passo para trás. O Brasil tem um problema em relação ao conhecimento financeiro. As pessoas que trabalham hoje em dia, que é basicamente a população inteira, de alguma maneira tocam no mercado financeiro, têm uma dificuldade de desenvolver o letramento financeiro, a capacidade de fazer escolhas e a capacidade de tomar decisões envolvendo produtos financeiros. O Brasil está até atrás de países da América Latina. Mas isso não significa que o próprio Banco Central não esteja bastante envolvido em processos de solução. A gente tem uma estratégia nacional de educação financeira, a gente tem projetos de capacitação financeira, uma vertente muito grande do que você tem hoje na agenda BC Hashtag no Brasil, que é a agenda do Banco Central para desenvolver o mercado financeiro, muito focado no desenvolvimento de capacidade financeira. É uma forma de você conseguir educar o consumidor, aproveitar os melhores propósitos, objetivos e benefícios que vão surgir a partir do Open Banking. Tem um ponto que eu queria chamar a atenção, que ele é bem interessante. Para poder lidar com essa necessidade de você encarar esses desafios e desenvolver o projeto de Open Banking no Brasil, o Banco Central fez um modelo de governança para poder criar a possibilidade de novas normas serem editadas ao longo do caminho. Esse modelo de governança, ele trouxe para esse processo de tomada de decisão agentes de diferentes lados do mercado financeiro. Você tem fintechs, você tem empresas de pagamento, você tem associações, você tem empresas incumbentes, que são os bancos tradicionais que trabalham no Brasil desde muito tempo. Todas essas empresas estão juntas para poder desenhar essas novas normas cuja necessidade vai surgindo à medida que o Open Banking for se aprofundando no Brasil. Essa lógica é o que a gente chama de autorregulação assistida e é um modelo que a gente vê em outros lugares do mundo e tem dado resultado positivo. E aí, as propostas de como solucionar esses desafios, de como desenvolver os benefícios, isso tudo é uma iniciativa do Banco Central para modernizar o sistema financeiro. Existem outras, além do Open Finance, e a gente falou sobre o que aconteceu em 2021 em relação a elas em um vídeo de retrospectiva aqui no canal. Só olhar o link na descrição. Então acompanha a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal que tem muito material do sistema financeiro aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente.